Hoje nós vamos fazer uma receita de patai, que vem a ser talharim de arroz frito com vegetais e camarões. Que por sinal, é uma boa sugestão para o dia dos namorados. É um prato bem típico da Tailândia, chamado prato de rua. Ou seja, é feito em diversas barracas pelas ruas de Bangkok e outras cidades da Tailândia. E a cada dois ou três versos, você tem assim uma barraquinha fazendo talharim de arroz frito. Pode ser com carne, pode ser com vegetais, pode ser com frango, pode ser com camarões. De qualquer forma, é sempre uma boa pedida. Então agora nós vamos executar a receita para vocês poderem fazer em casa. Vamos começar o nosso patai temperando o camarão com sal tailandês, que é um molho de peixe salgado. Uma colher de sopa do molho de peixe é o suficiente para temperar os camarões. Uma frigideira antiaderente ou uma wok, que é uma panela multiuso de origem asiática, você pode fazer essa massa e outras massas orientais. Não precisa fogaréu, nem precisa ser profissional. Um pouco de óleo, vamos colocar o alho para branquear. O segredo é não deixar dourar, ele branqueou, já coloca os camarões. O sal tailandês, ele tem um odor de peixe muito forte no início, mas que ele desaparece imediatamente. O ponto de cozimento do camarão é exatamente esse. Está rosa, está firme, pode seguir. Então agora eu vou colocar uma juliana de repolho. Misturar um pouco com os camarões e vou colocar a massa, que é um talari feito de farinha de arroz. Ele não é pré-cozido, ele é amaciado e água fria. Então ele está maleável, mas absolutamente cru. O que eu colocar aí em cima ele vai absorver. Começa com o sal tailandês, que é um molho de peixe salgado. Uma meia colher rasa de sopa de açúcar, só para acentuar o tom ácido, o tom picante da massa. A água de tamarindo, para dar um pouco de acidez e neutralizar o açúcar que eu coloquei agora. Isso aqui é a polpa congelada de tamarindo, diluída em água. Vamos colocar uma pasta de chili, pasta de pimenta, chamada tiracha. Meia colher de chá é o suficiente. Ou qualquer pimenta que queira utilizar. Todo prato tailandês, a refeição é prato único. Então esse prato agrega uma massa, um vegetal, uma proteína. Vamos colocar uma outra proteína, que é uma omelete cortada. E finalmente alguns temperos verdes, cebolinha cortada e folha de coentro. A massa continua crua, eu só estou colocando as coisas nela, ela não está cozida ainda. Eu vou dar um pouco de fogo, vou começar a trabalhar a massa nesses líquidos que eu coloquei, até ela cozinhar. Essa água que eu estou colocando vai sendo absorvida, vai ajudar a cozinhar a massa e acaba não deixando molho algum no fundo. Isso é importante, a massa que não tem molho, o sabor está dentro da massa. E a massa que ela é branca, está ficando transparente. Finalmente eu vou colocar um amendoim, torrado e moído. Eu só coloco no final para ele não escurecer muito a massa, só para dar sabor. E a nossa massa está pronta. Encore em prato a massa, vou colocar uma frigideira seca no fogo, para torrar um pouquinho nossa castanha do caju quebrada. Para finalizarmos, as folhas de decoração que tínhamos guardado e o limão, um quarto de limão que acompanha o prato. Algumas pessoas gostam bom, outras gostam sem. Eu sempre sugiro que experimente um pouquinho na parte da massa e veja qual que gosta mais. E o prato está pronto para ser degustado. Salve a Dicra, que é tradicional, só da salta irlandesa. Aproveite.